Alface o ano inteiro na garrafa pet. Neste vídeo eu vou ensinar você a cultivar a alface de uma maneira bem diferente. Quer aprender várias dicas de cultivo? Vem comigo! A alface é uma hortaliça muito popular. É difícil alguém que não conheça. A alface quer presença na maioria das hortinhas, né? A alface é uma hortaliça muito versátil que serve para o preparo de várias receitas. Desde saladas até bolinho, bolo, pão. Nossa, tem um monte de receita. A minha avó fazia muito bolinho de alface, era uma delícia, e saudade. Ah, ela fazia também até uns croquetezinhos assim de alface. Porque o meu avô plantava muita, muita alface e tinha que dar um destino, né? Chega um ponto que não aguenta mais comer salada, né? Tem que inventar alguma receita. Já aproveita e me conta aí nos comentários. A sua participação nos comentários é muito importante, porque afinal é uma maneira de você interagir aqui no vídeo, né? Parece que você está conversando comigo. E eu leio todos os comentários. O perfil da Espanhol Plantas responde as dúvidas de vocês. E principalmente as dúvidas são levadas também para as lives toda quarta-feira, lá no Instagram da Espanhol Plantas. Me conta então, nos comentários, o que você acha da alface? Você gosta? Você come? E principalmente, como você consome alface aí na sua casa? É salada? Ou você prepara alguma receitinha diferente aí? Me conta. Aliás, os nossos demais colegas, todo mundo aí, ó. Leia os comentários e vamos ver como é que você consome alface. É só salada? Ou alguém aí vai dar uma dica bem diferente de como consumir. Mas vamos lá. A alface, para quem não sabe, ela é uma planta originária lá da região do Mediterrâneo. E os egípcios já cultivavam alface. Olha, é uma planta que já faz parte da humanidade, né? Da alimentação de populações há muito e muito tempo. Aliás, foram os portugueses que trouxeram a alface para o Brasil. E agora, vem cá. É uma pergunta, hein? É a alface ou o alface? E aí, a lactuca sativa, que é o nome científico da alface, é a alface ou o alface? Como você chama? Você sabia que o correto é a alface? Afinal, alface é um substantivo feminino. Mas tem por trás o seu nome científico, que é lactuca sativa, né? Mas vamos lá. Qual a diferença de cultivar na garrafa pet ou num vaso? O custo, gente. O custo é muito baixo. Quando você adquire sementinhas de alface no mercado, aliás, deixa eu pegar aqui, ó. Se o câmera pegar aqui para vocês olharem, ó. As sementes, vocês podem comprar de vários tamanhos. Tem envelope menor, tem envelope maior, né? Quanto maior o envelopinho, né? Maior é a quantidade. Agora eu vou contar um segredinho para vocês. A alface está fazendo xixi aqui na mesa. Pera aí. Tá? Tá. Morreu a mesa toda aqui. Deixa eu dar uma secadinha. Olha, eu vou contar um negócio para vocês. Quanto menor o pacotinho, melhor. Sabe por quê? Gente, tem muita semente dentro de um pacotinho, de um envelope de semente. São centenas de semente. Então, não exagere. Não precisa semear tudo de uma vez, porque alface, nossa, germina, brota. É muito fácil o cultivo. E qual é o ponto de partida? Aqui na mesa eu tenho algumas alfaces, né? Que vocês podem ver, ó. Eu tenho alface roxa. Eu tenho a alface brunela. Conhece a brunela? Olha, olha que pergunta. E aí, você conhece a brunela? Apresento para vocês brunela. Brunela, os participantes aqui do canal, brunela. Olha só. Uma alface muito bonita, picotada. Bem interessante, de cultivo fácil. Não é uma alface muito chata, exigente no cultivo, como uma alface romana, por exemplo, né? Essa alface aqui, a roxa, a brunela, a crespa, que eu tenho aqui mudinho, ó. A alface mimosa, né? Que é essa outra aqui. São alfaces de cultivo muito fácil. A mimosa, a vantagem dela, que rapidamente você pode colher. Todas elas vocês podem colher entre mais ou menos 20, 30, 40 dias, tá? Você pode consumir a muda pequena, não tem problema. O que difere é, quanto maior o tempo de espera, em média mais ou menos de 50, 60 dias, ela forma uma cabeça maior, né? Mas você não precisa esperar esse tempo todo, tá? Pode consumir antes. É muito fácil cultivar e muito saudável. Afinal, você vai estar produzindo o seu próprio alimento, olha que legal, de maneira orgânica, e dando um destino nobre para um material que seria descartado no lixo, né? Olha só, garrafa pet, gente. Garrafa pet pode ser usada no plantio da alface. Agora, se você não gostar da garrafa pet, achar que ela fica feia, você pode substituir por um vazinho comum. Esse é um vazinho bem simples da Vazarte, né? É um vaso que também é durável, não racha, não quebra fácil. É o vazinho Sampa, né? Esse é um modelo bem acessível, muito barato. E você pode substituir a garrafa pet pelo vaso da Vazarte, modelo Sampa, ou qualquer outro vaso. Mas, gente, eu acho legal dar um destino nobre para um material e, aliás, até fica bonito. Fica diferente. Pessoal aí que tem criança, neto, professoras na escola, né? Olha que maneira interessante de vocês cultivarem a alface. Vamos lá? Como cultiva? Pronto de partida. Vou secar novamente aqui a minha bancada. E o ponto de partida para você cultivar alface em casa baratinho, baratinho, é comprar um envelopinho de semente que custa a partir de R$2,00, R$2,50, dependendo aí da região, tá? Você comprando a semente, você vai pegar uma embalagem de padaria, uma embalagem de marmita plástica. Vocês estão vendo que eu furei ela aqui embaixo, ó, ela está toda furadinha, tá? Vocês vão preencher essa embalagem com uma terrinha vegetal, uma terrinha de qualidade, ó. Não enchem até em cima. Se vocês estão ouvindo aqui um barulho, tá chovendo muito aqui. Por isso que eu trouxe as alfaces aqui para dentro do estúdio de gravação. Elas estavam todas bonitinhas arrumadas na bancada da horta. Mas, infelizmente, eu tô tendo que gravar aqui dentro. A alface era pra gravar lá na horta, né? Mas tá muita chuva aqui e peço desculpas caso o áudio fique com um barulhinho no fundo. É a natureza, gente. É a natureza. Ó, coloquei o nosso substrato ou uma terrinha vegetal na sementeira. Estão vendo aqui, ó? Mais ou menos com um dedo abaixo da borda, tá? Não coloquem em uma terra muito pedaçuda, muito cheia de torrão, tá? Se vocês quiserem, podem até peneirar ela também para tirar os pedacinhos maiores. Ó, estão vendo? Agora eu vou pegar a sementinha e vocês vão semear na superfície, tá? Não coloquem tudo amontoado, tá? Tenha uma paciência, tá? Para tentar espalhar elas, ó, de maneira que elas fiquem espaçadinhas, ó. Ó. A maioria germina, gente. A maioria germina. É uma hortaliça que germina muito fácil, tá? Meu Deus, eu não coloquei... Gente, o pacotinho está cheio aqui. Ó, só para vocês terem uma ideia, como é legal fazer o vídeo. Ó. Não dá para contar. Vamos ver se o câmera consegue pegar. Olha a quantidade de semente que tem aqui. Olhem a quantidade de semente que ficou para plantar. Olha aqui, ó. É muito... Olha isso aqui, ó. Gente, é muita, muita alface por dois, três reais um pacotinho, gente. É muito barato, tá? Ó. Coloquei a nossa sementinha. Deixa eu dar uma... O Murilo é desastrado. Vai que eu sopro aqui na sementeira. Agora eu vou pegar um pouquinho da nossa terra vegetal e eu vou polvilhar, ó, por cima dessas sementinhas. Eu vou cobrir levemente elas. Cobrir levemente, tá? Cobrir levemente, ó. Cobrir todas elas. Opa, ficou umas aqui. Fujona. Pera aí. Ó, aqui. Agora vocês podem molhar bem a sementeira, tá? É a umidade que vai acordar as mudinhas. Pode fazer com outras hortaliças. Vocês podem plantar rúcula, rabanete, salsinha, cebolinha na garrafa pet. Gente, dá para fazer o plantio de diversas hortaliças, tá? Ó, vou agora borrifar. Ó. Esse meu borrifador aqui, o It's Spray, ele solta uma névoa. Então ele não vai tirar a sementinha do lugar, ó. É uma beleza. Pode usar também o borrifador tradicional. Aqui, ó. Ó. Só que esse aqui vocês regulam o jato, ó, para sair mais fininho, tá bom? Ó. Mas deixa eu usar meu It's Spray aqui, ó. Encharquei bem o meu substrato. Afinal, é a primeira rega. E agora vocês vão colocar essa sementeira em um local abrigado da chuva, tá? Em um local que não pega chuva, senão a chuva vai fazer a maior lambança aqui, né? Ela vai tirar as sementinhas do lugar, né? Vai transbordar, que não vai dar tempo de drenar a água, tá? Então protejam da chuva e deixem em um local com bastante claridade, sem sol direto. Não é para pegar sol agora, tá? E elas vão começar a acordar, vão germinar e quando elas ficarem assim, ó, ó, umas baby alface. Aliás, os vegetais, os baby, né? Eles estão muito populares. Se você quiser comer, consumir as mudinhas recém-germinadas, também pode, tá? Fica muito bonito, até para finalização de pratos, para decoração e para salada, sanduíche, né? A redes de fast food, vários lanches, né? Não vivem sem a alface popular no mundo todo, né? Olha só, a mudinha brotou e agora, isso aqui, ó, esse processo leva mais ou menos de 15 a 20 dias, tá? Uns 15 dias, duas semanas, elas já estão germinadas e aí você começa a observar, tá? Ó, aqui eu tenho uma mudinha, ó, com uma, duas, três, ó, três folhinhas. No momento que surgir três folhas, três folhinhas assim, ó, aí vocês já podem plantar a mudinha da alface de vocês, tá? Como é que eu vou plantar ela? Vou pegar minha garrafa pet, né? Garrafa pet de dois litros ou de um litro e meio. Eu prefiro a de dois litros, tá? Que é mais espaço para as raízes da alface crescer. Ó, eu já furei ela na parte de baixo, estão vendo? Já furei ela e agora eu vou cortar aqui, ó. Qual é a altura? Corta ela pela metade, tá? Muito comprida, ela pode tombar com o peso da cabeça da alface, tá? Ó. Cortei. Ups. Aê. Ficou meio torto, mas é, a alface se esconde. Lógico, se você, eu sou perfeccionista, gente. Essa garrafa torta, ela tá me dando uma aflição, eu confesso para vocês. Vocês, vocês são como eu. Ah, gente, eu não vou conseguir plantar vendo isso aqui torto. Pera aí, ó. Tá mais ou menos, mas não tenho tempo. Tem que, vamos lá. Ó. Coloquei a alface, ajeitei essa borda da garrafa pet, tá? Agora eu vou preencher ela com uma terrinha vegetal, uma terrinha de qualidade, um substrato de qualidade, tá? Você pode preparar a terra aí na sua casa com composto orgânico que você produz com os resíduos aí da sua cozinha e do jardim. Aqui no canal da Espanhol Plantas tem um vídeo muito bacana sobre compostagem, tá? Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. A terrinha. Colocar mais ou menos um dedo, dois dedos abaixo da borda. Por que que você tem que colocar abaixo da borda? Senão, quando você vai molhar, se ela tiver com muita terra, o substrato transborda, sai tudo pra fora. Você tem que ter uma área de reserva de água pra dar tempo daquela água ser absorvida pelo substrato, né? Então vamos lá. Coloquei o nosso substrato, agora vem com a dica de adubação, tá? Gente, isso é alimento, vocês vão consumir. Se possível, tente utilizar um adubo orgânico como o Bokashi da Forte Jardim. Existem outras marcas de Bokashi, vocês são livres pra comprar o que vocês quiserem, só que o da Bokashi é o que eu uso nas minhas plantas, né? E é um produto muito bom de qualidade. E se aparecer esse bolor branco em cima do Bokashi, é normal, gente. O adubo Bokashi é uma mistura de ingredientes que passam por um processo de fermentação. Esse bolor aqui, ó, é normal acontecer. Não achem que ele tá estragado, que ele tá... Não tem problema, tá? E esse Bokashi da Forte é tão bom que ele não tem torta de mamona. E olha aqui, ó, a vida como ela é. Os cachorros não me pegaram o potinho de Bokashi que eu esqueci lá fora num dia de gravação. Olha como é que ficou o potinho, ó. Ê cachorrada, hein? Você tem um cachorrateiro aí na sua casa? Ó, aprontou com o potinho. Deixei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Por muda, eu vou pegar uma colher de sopa de Bokashi. Tão vendo aqui, ó? Não precisa exagerar. É uma colher de sopa, mas não precisa fazer aquela... Ah, colher de sopa, tá? Ó, uma colherzinha de sopa por embalagem. Tão vendo? Agora eu misturo bem com a minha colher. Ó, bem misturadinho. Na hora que eu misturei, ele baixou um pouco. Deixa eu colocar um pouquinho mais de substrato aqui, ó. Ou de terra, de plantio, terra vegetal, tanto faz. E agora eu vou plantar a nossa mudinha. Deixa eu pegar aqui a mudinha bonitinha, enraizada. Faço um bercinho de plantio, um buraquinho aqui pra encaixar ela com o próprio dedo. Agora eu venho com as pontas dos dedos em encaixo. Aperto bem para ela ficar firme. E eu tenho uma mudinha de alface plantada na garrafa pet. Olha que bacana. Molha bem em seguida. E essa alface, ela vai ter que receber sol durante todo um período. Ou toda manhã, ou toda tarde. Ela é adoradora de sol, tá? Não precisa pegar sol o dia todo, mas ela precisa de 4 a 6 horas diárias, no mínimo, de sol. Depende da sua região. E em regiões onde chove muito forte, cuidado. Tira ela da chuva muito forte, porque pode danificar a folhagem dela, tá? Ela pode ser cultivada no tempo. Eu estou me referindo a uma chuva muito forte, tá? Tá aí, ó. Plantamos a nossa mudinha. Gente, olha que bacana. Daqui mais ou menos 30, 40 dias, você já pode encolher alfaces bonitas como essa. Se eu esperar um pouquinho mais, elas crescem um pouco mais. Mas, gente, eu sempre gostei de consumir alface mais jovem, tá? Eu acho que fica mais saborosa, mais tenra, durinha. Algumas não ficam tão amargas, né? Porque quanto mais velha a planta, quando ela começa a se preparar para florescer, né? A alface floresce, aí o sabor altera, tá? Jovem assim, ó, é uma delícia. Gente, eu estou derretendo aqui, ó. Está um calor. Vocês estão vendo aqui, ó? Estou derretendo. Mas, está uma maior chuva lá fora e não deu para gravar lá na horta. Gostaram dessa dica da alface cultivada em garrafa pet? Uma maneira, ó, ecológica de você cultivar alface aí na sua casa. Baratinho, baratinho. E você vai ter o prazer de consumir algo plantado por você. Opa! Certeza que vão colocar isso como erro de gravação. Mas, faz parte, né? A vida como ela é. Gostaram? Ficou bacana, né? Não esqueçam de deixar aí no comentário se vocês gostam de alface. Se vocês vão fazer aí na casa de vocês. Se vocês já fizeram. Se vocês não são fãs de garrafa pet e preferem plantar num vazinho tradicional. Como esse modelo aqui da Vazarte, o Sampa, né? E adubo orgânico, não esqueçam que é importante para estimular o crescimento dela, tá bom? Como vocês vão cultivar, colher ela num curto prazo de tempo, o adubo vocês podem aplicar uma vez só, tá? Porque ela é de colheita, é de ciclo muito rápido, tá bom? Beijo! Ah, umidade moderada, hein? Começou a secar, vocês molham. Murilo já querendo dar beijo. E eu esqueci de avisar que toda quarta-feira, às 19h30, eu estou lá no Instagram respondendo as dúvidas de vocês ao vivo. E agora eu vou conseguir encerrar o vídeo. Mas antes, obrigado, muito obrigado de coração a todos vocês que nos prestigiam aqui no canal da Espanhol Plantas. Que se inscreveram, que assistem os nossos vídeos, que comentam, que curtem, dão um joinha aí, que dá um trabalho danado produzir isso aqui, hein, gente? E obrigado, muito obrigado. Sem vocês, o canal não seria o que ele é. Muito obrigado, gratidão e até o próximo vídeo. Agora eu vou é comer uma... Vou comer uma fácil. Tchau, tchau. 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 Tchau.